Oi, olá, olá! Loja Plus Size, aqui no Shopping Dell Faixa de preço, 60 e 70 reais, dependendo do modelinho Viscolinho, várias cores Olha os macaquinhos, que lindos Essa blusa está 30 reais Esse macaquinho, ciganinha, 40 Esse aqui está quanto, esse com manguinha? 45, esses preços são atacados, né? Três peças na loja Mas tem de outros preços também Olha, essa pantalona está quanto? 47, a blusa 30 Mostrar o cartão, né? Eu mostrei ali a placa, que tem todas as informações Mas deixa eu mostrar o cartão também Olha aqui, que lindo Vamos falar um pouquinho dos manequins Depois a gente mostra essa parte da arara Aquele vestido de manga comprida 45, a da parte Os tamanhos, como que funciona? É tamanho único? G1, G2, G3 G1, G2, G3 46 ou 50 Do tamanho 46 ou 50 G1, G2, G3, gente Então G1 seria 46, né? Então vai me falando Essa calça está quanto? O xadrezinho? 35 A blusa? 30 30 A ciganinha? 25 A pantalona? 47 Conjuntinho lindo ali 60 Ai, vou até dar um zoom, gente Olha que conjuntinho fofo 60 50 Conjunto azul? 70 70 Que é parecido com os que estão ali na frente, né? Agora vamos mostrar aqui Esses daqui são 30, né? Esse daqui é 40 Esse 40 E você vai tirando um pouquinho os cabides pra gente mostrar? São vestidinhos? Não, são macaquinhos Ah, macaquinhos Viscose, esse é o viscolinho? Viscolinho Apenas 30 reais Esse tem tamanhos? Tem tamanhos aqui na Arara Várias estampas Por exemplo, esse é o G1 Ah, esse veste o 46, então, né? O G1 Várias estampas Apenas 30 reais Como vocês podem ver aqui, ó Mostra essa laranja também Tá muito na moda, laranja Então aqui tudo é macaquinho, né? Todos esses daqui Olha Todos esses daqui são macaquinhos E eles estão apenas 30 reais Faz envios também desses? Se a pessoa encomendar? Promoção só na loja Tá A blusinha? 25 25 também plus size Ela é uma cedinha É crepe Crepe Aham, crepinho Crepe seda Apenas 25 Mostra mais algumas Olha essa Olha a crópede Tem aquele G1, G2, G3 Aham Aqui você pode subir, né? Ele vai ficar franzidinho G1, G2, G3 Aviscolinho também 25 reais apenas Várias cores Ciganinha Ciganinha Shoptel Rua João Teodoro 1365 Essa é uma das primeiras lojas Lojas de calçada, tá? E vocês vão encontrar esse precinho E essas roupas franzid Super lindas Na belas modas Obrigada, viu? Deixa eu mostrar de novo O manequim Beijos Até o próximo Tchau 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 Tchau